Gente, boa noite! Gente, eu não fiz um... não gravei hoje, não. O primeiro vídeo é esse aqui, ó. Comendo aqui, ó. Mexendo aqui esse... Como é que chama o nome que eu chamo? É... Gororoba. Gente, é porque eu não quero feijão, não. Não macarrão. Eu fiz um vídeo ontem de noite que meu neto botou hoje. Eu passei ontem o dia todo sem comer comigo, só o macarrãozinho. Aí hoje eu passei o dia todinho sem comer pra ver que encaixa isso aqui, ó. Desculpa aí, gente. Que eu saí ali pra pegar uma... Uma comida, né? Ó, gente. Jabá frita aqui, ó. Aí eu vou comer jabá frita com gororó. Agora ela vai passar pra eu tirar um dúde aqui. Mas eu gosto, gente, ó. Aí, ó. Aí, tô cansada, hein? Cansada. Sabe o que é cansada? Dona Nil, tá? Amanhã, minha prima vem pra cá. O que eu fiz ano, dia 9. Aí não deu pra ela vir ficar o meio de semana. O domingo não deu pra ela vir, ela vem. Ó, gente, curte, né? Porque expira um velho doido, não. Pode curtir lá, dá o laque lá. Fazer igual, meu gente. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like. E quem não inscreveu, escreva aí. Vou escrever só porque ela tá com esse pirão doido aí. Escreta... Aí, o que eu tô dizendo? Fui de manhã. Peguei o ônibus aqui na porta e fui. Fiquei lá, comprei umas coisas. Peguei o carro de lotação. Saltei meio de escada. Na entrada, eu só ia mais um. Gente, parece que eu tô escadeirada. A gente já ficou no idoso, gente. Idoso. Não aguenta mais pau como a gente fazia, não, né? Eu chegava em Mancana, assim, andou no quarto. Eu não sento as coisas, não. Andou no quarto. Mas se queria deslocar. Aí, quando eu tinha que ir jogando, eu tava limpando a frente da casa aí. Tirando os ferros. Tá todo cansado também. Tava na frente aí. Trocou, mudou o lugar. Pra não ficar em cima da porta. E aí, capinou os terreiros todos. Uma parte que eu tava muito capinada. Eu cheguei também cansada. Fui ajudar ele. Nem te dizer. O feijão não pode ter o resto de ontem. Porque eu tive tempo nem pra estar fazendo fogo. Não tive tempo. Fui levar umas roupas. Aí, terminei. Aí, fui lá no porto. No final do porto. Bem longe, gente. Longe. Comprar uns cavão. Já cansada. Eu queria comprar um saco grande de cavão, né? Aí, não tinha. Voltei, né? Peguei aqui mais perto. Do que esse saquinho pequeno. Mas não queria comprar aquele saco pequeno, não. Jogaria no mapa. Saquinho miudinho. Não tem nem pedaço de sabão. Oito reais, amor. Seu família é dinheiro. Eu gostei que fazer cavão não é fácil. Eu quero dizer assim. Pelo cantinho que vem. Aí, quando eu cheguei aqui. Os homens já estavam tudo lá pra cima já. Enxaguei pra esses três lenços só. Acho que duas cobertas. Eu nem me lembro. Acho que foi duas. Mas vou botar ali no sabão em pó. Joguei no varal. Falei outro banho ligeiro, gente. E aqui... Eu falei pra ele. Eu tenho que ir lá no nosso aeroporto de novo. Pegar um refrigerante. É mole? Fiquei no pano. Cansada. Sem comer nada, não fiz tempo. Cansada. Só com um copinho de água. Fiquei, fiquei. Fiquei um ano que atrasou. Hoje passou aqui umas duas e meia. Mais de duas e meia. Faz três horas. Aí eu fui. Dizem que se eu ir lá no Malhado. Pra vir no Meia Mãe. Não vai dar tempo pra comprar as coisas. Aí eu comprei ali no Meia Mãe. De novo, eu sou da Vitória. Aí fui pro ponto. Peguei o carro de rotação. Aí... Galilio só imaginou. Vim de pé. De pé. Apareceu o refrigerante. Comprei pouco. Não foi nem moda condições, né? Pra me trazer, né? Vigar pra cá. Pesa. Aí, gente, eu não aguento botar nada aqui. Botei a sacola aqui. Os dedos aqui cansam. Coloco o vermelho ardendo. E eu não aguento botar nada aqui. Porque da menor isso aqui, meu, já tá tudo empolado. Tudo vermelho ardendo. Isso aqui é a curva do braço. E a outra na outra mão. Aí, disse uma mulher também. Tava uma mulher sentada lá no banco esperando o homem. Aí você vai pra lá. Eu falei, mano. Então, eu vou de pé, mas você vê ele. Aí, com o seu meio de estrada, passou o homem, deu uma carona. O filho dela. Aí ela veio de pé mais. Ela ajudou até o trazer o refrigerante. A gente veio e veio. Quando a gente foi chegando, já perto daqui, já. Aí vinha o genro da vizinha ali embaixo. O carro vinha cheio de coisa. Mas ele tirou essas coisas. Mas a mulher dele. Ajeitou. Ela me chamou pra me vir. Eu digo, ela não vou, não. Por quê? Eu falei, porque eu vinha... Eu vim, desci do carro. Ela tava sentada ali no banco esperando o homem. Me acompanhou. O filho dela foi na frente de motoboy. Um menino pequeno. Aí, pra não pegar o carro, deixar ela pra trás, deixou, não. Vê que ela não é nem... Eu sempre conheço ela assim, mas não, entendeu? Não tem essas amigades. Mas é chato, né? Aí disse, não, vizinha. Eu levo ela também. Digo, então eu vou. Aí nós entreiamos nós duas. Aí ele disse lá, o povo vem, deu pra mim ela. E a filha dele, que vem, a gente veio. Quando chegou aqui, gente, ele deu uma pessoa bonita pra levar ela lá no... Dentro do coto mesmo. Levou ela, botou ela lá e deu a ré no carro e voltou pra cá. E aí, o que é isso que eu parei, hein? Meu quintal não é bagunçado, né? Mas quando eu queria botar tudo em ordem, aí fui... Passar o guardanho, tirando alguma coisa. Porque tem folha, gente. Folha, solta muita folha no quintal. Aí, passei o guardanho, tirei a soia tudo. E aí, não parei, gente. Parei agora pra... Ficar essa carnezinha. Tô cansada, hein? Agora, vamos lá. 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 Vamos lá.